MÚSICA Salve, salve, nação atleticana, meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. E hoje tem Clube Atlético Mineiro em campo na briga pelo título contra o Xará Goianiense. A partir das 6h15 a bola rola no Mineirão. E pra você entrar no clima do jogo, pra você ficar ainda mais ansioso pra essa partida, bora relembrar na voz do Caixa o golaço do Keno que aconteceu no jogo no primeiro turno. Olha o erro do Atlético Goianiense, Keno na grande área, Caixa! 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 Gol da virada! Do Galo! Lançamento sensacional pro Keno. Ele sai na arrancada na velocidade que é sua característica. O capitão João Vitor tentou acompanhar, não conseguiu. Tava no lance também o Ader, na saída do goleiro Jean, Keno manda pro fundo do barbante. O Sampaoli vem pro segundo tempo, o Galo melhora muito e arrasador. Faz três gols e mete no fundo do barbante. A virada no vira-virou, pra cima no dragão. No momento em que o Baião falava da liderança do brasileirão, o Atlético avança, já que o Binteiro perdeu. Tá lá, tá lá, tá lá a virada do galo. Ô Thiago Reis! A bola roubada rápido no meio campo. Um lançamento extraordinário. Reasgou a defensiva do Atlético Goianiense. O Keno, ó Keno, já tinha perdido um gol na cara no primeiro tempo. Agora no segundo, ele acordou. Já tinha deixado de pênalti. E agora ele faz o vira-vira. Keno, Keno, coloca o Galo na frente. Coloca o Galo na liderança do brasileirão. Ninguém na frente do Galão. Keno, vira-vira do Atlético. Agora, Galo 3. Dragão, dragão, cuspindo fogo. Que nada, só dois. Então está aí o golaço do Keno. Em um jogo difícil, porém que terminou com vitória do Galo. Sampaoli terá apenas um desfalque pra partida de hoje. É o argentino Matias Aratio. Que ainda se recupera de lesão e ainda não tem previsão de volta. Uma dica importante pra você que quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo do futebol. De tudo que rola nos bastidores do Galo. É baixar o OneFootball. O aplicativo mais completo do mundo do futebol. É totalmente de graça. Serve para Android. E também iOS está disponível para download no primeiro link da descrição. Sem mais enrolações, a escalação do Galo está na tela pra você. Se não ocorrer nenhuma mudança de última hora, nenhuma surpresa de Sampaoli. O Atlético entra em campo com o goleiro Everson. Na lateral direita, Guga. Na esquerda, Guilherme Arana. A zaga composta por Júnior Alonso e também o Hever lá na Meiuca. Apenas uma alteração em relação ao último jogo. Sai o Alan e entra o Jair. Ao lado deles, Johan e também Alan Franco. Lá na frente é o nosso trio composto pelo Keno, Vargas e Savarino. Repetindo, Everson, Guga, Guilherme Arana, Júnior Alonso, Hever, Jair, Johan, Alan Franco, Keno, Vargas e também o Savarino. Comenta pra mim aqui embaixo. Você gostou da escalação? Faria alguma mudança? Eu, particularmente, acho que esse time do Atlético, jogando em casa, precisa vencer o Atlético Goianiense para ficar vivo na briga pelo título. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, que é muito importante. Compartilhar nos grupos de WhatsApp do Galo. E o mais importante, se inscreva no canal para você não perder nada que rola nos bastidores do Galo. Eu vou ficando por aqui, mas volto ainda hoje com mais notícias do nosso clube Atlético Mineiro. E o mais importante, se inscreva no canal para você não perder nada que rola nos bastidores do Galo.